Legal pessoal do canal, agora chegou o momento que eu tanto esperava, que era experimentar aqui a primeira maçã do quintal, a maçã da variedade Eva. Mas antes eu vou explicar para vocês a questão da maçã. Sempre quando você vai plantar uma macieira, um pé de maçã, sempre aconselham plantar duas variedades diferentes para uma fazer a polinização da outra. Quando eu plantei eu não sabia disso. Minha única pesquisa foi uma maçã que desce aqui em São Paulo. Por coincidência eu achei aqui em Jundiaí, acho que uns 50 quilômetros daqui, que eles produziam bem essa variedade chamada Eva. Eu fui atrás da muda e comprei uma muda enxertada. O pé cresceu, está aqui com uns 3 metros mais ou menos. Poderia ter podado para deixar ele mais baixo, mas como meu quintal tem aquela dependência do sol, eu deixei ele crescer. E está vindo aqui a primeira maçã. Mesmo tendo um pé só, ele deu a maçã, então eu não confiava que daria, mas acabou dando. E vamos ver, vamos experimentar. Estou feliz de qualquer forma. Sei que eu não posso confiar no primeiro ano. Esse pé está com dois anos, mas é o primeiro ano de produção, então você nunca pode esperar muita coisa. A partir do terceiro ano de uma fruta, que você vai ter já o sabor mais ou menos real. Mas vamos lá, chega de conversa e vamos experimentar que ela já está ficando passada. O tamanho não é muito grande. Está aqui, não é tão grande, não é aquelas megas maçãs, pelo menos essa. vamos lá, vamos para o sabor. Eu até deixei passar demais, eu até estava apodrecendo já. Hum, normal. Uma maçã normal, pelo menos assim, em termos de sabor. Boa, gostei. Mesmo com muita chuva, servidos aí, hum, boa. E eu fico olhando todo dia, e já estava deixando passar do ponto já. mesmo com muita chuva aqui em São Paulo, que deu chuva demais, eu achei que ela estaria muito aguarda, mas não está gostosa. Hum. Muito boa. Mas é assim, o que eu digo para vocês? Quando for plantar a macieira, pesquise na sua região uma variedade que se dê bem, e tente escolher dois tipos, para não ter esse mesmo problema que eu. Problema que eu digo, porque todos dizem que tem que ser duas, mas deu uma, estou feliz da vida. Só curtindo o que está. Hum. Tem coisa melhor do que você colher a fruta direto do pé, e na sua casa. Ai, meu amigo, é isso aí. Curte o vídeo, plante sua maçã em casa, hum, deixa de fazer seu comentário aí, tá bom? Maçã Eva, vou comer até o finzinho, que está muito boa. Tchau, tchau para vocês. Tchau. 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 Obrigado.